Velho, peguei um passageiro ali na Avenida Contorno, em frente ao Humã, no sábado. Essa galera que gosta da programação cultural de final de semana, né? Aí o cara entrou no carro e eu tenho uma mania de ficar na minha, se a pessoa puxar assunto eu converso. Se ela não falar nada eu fico mudo aqui também, mudo eu fico, mudo eu tava, mudo eu fico. O cara aí começou a conversar e olhou pra mim e disse que eu tinha uma áurea legal. Perguntou se eu já tinha ido na Chapada, eu digo que vou direto na Chapada. E o cara pegou, se apresentou, disse que era ufólogo, sacou? E que estudava seres extraterrestres. E o cara comigo, né, já tinha lido uns livros sobre isso, aquele livro de Eram os Deuses Astronautas. E aí, pá, eu sou super crente nessa onda, né? Mas o cara começou a puxar a conversa e dizendo que minha energia era muito boa, pá, não sei o quê. Perguntando se eu já tinha ido no Capão e tudo mais. E eu falei que já, várias vezes, ele disse, ói, velho, vou lhe dar a ideia aqui, porque eu senti que você é um cara que tá com as vibrações, que tá precisando ouvir isso. Velho, é o seguinte, eu estudo extraterrestres e existe uma comunidade extraterrestre aqui, você tá entendendo, na Chapada Diamantina. E eu tô aqui ofertando a você a possibilidade de, na próxima semana, tá descendo comigo pra gente fazer um encontro com os extraterrestres. Aí eu olhei assim pra cara dele e disse assim, pô, meu velho, eu vou tá trabalhando na semana que vem, que é correria aqui, né, de São João, pra ganhar esse dinheiro. Ele, não, velho, é o seguinte, você tem que largar isso, porque eu tô lhe dando a oportunidade de conhecer outro mundo, você tá entendendo? E você agora, com o contato com esses seres extraterrestres, você vai ter a oportunidade, inclusive, de ver a vida com outros olhos. Aí eu olhei de novo pra cara dele e disse, meu velho, eu agradeço, mas eu tenho que fazer essa correria, eu vou deixar esse encontro com essa rapaziada de outro planeta aí pra outro momento, quando eu tiver mais velho, porque agora eu tenho que pagar as contas, entendeu? Tem a escola de minha filha, tem minhas despesas, tem minha comida, tem meu aluguel. Aí o cara, rapaz, eu tô falando sério pra você, velho, eu vou lhe dar a última chance agora, você vai largar esse carro e vai descer semana que vem comigo pro Capão. Eu tô reunindo um grupo de 15 pessoas e é a chance da sua vida, meu irmão, de você desabitar o planeta Terra, você tá entendendo? E viver em outra constelação, tendo outras referências de vida. Aí foi que eu olhei pra cara dele e disse, ó, brother, é o seguinte, vamos deixar claro aqui o seguinte, eu não tô afim de sair do planeta Terra, acho massa a sua proposta, mas não tô afim de sair daqui, tô super satisfeito aqui, você tá entendendo? Mas não vou, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas e é melhor a gente mudar de assunto. O cara para o carro, aí desceu. Eu parei o carro, ele pegou, desceu e disse, seu destino está condenado porque você foi chamado por um sacerdote de uma estrela lá, de não sei o que lá, e eu recusei que agora meu destino tava condenado, bateu a porta, eu peguei, meu senhor, sua conta aqui, ó, velho, sua corrida aqui, é no dinheiro, o senhor precisa me pagar. O cara não tem nada pra lhe pagar, não, agora é você que deve ao universo e saiu correndo. Aí eu fico pensando, eu vou continuar trabalhando nessa porra desse Uber pra passar por essas situações e essa é uma delas, viu, porque teve várias outras.